Foi muito legal, muito prazeroso, é sempre bom a gente voltar e ver que ainda é competitivo. Ontem vencemos o dia, hoje nós íamos liderando na primeira especial, mas tivemos um probleminha na segunda aí, que nos tirou a chance de brigar pela vitória, então só nessa segunda volta aí só completamos as duas especiais sem correr risco, andando bem tranquilo para chegar com o carro no final.